Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez tudo sobre Mugino Shizuri Match Drone de Toru Series do canal do Angel Dark E lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Angel Dark que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fala rapaziada, Angel Dark que já é um querido nosso aqui de casa né velho, vocês sempre recomendam o vídeo dele, então vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer já sou inscrito e sim, bora rapaziada, 720p, 3, 2, 1 e plé Fala galera, voltei e hoje trazendo mais um tudo sobre, há quanto tempo não saia um focado em Toaru, mas infelizmente dessa vez é da Mugue, é da irmã bugada do Touma, epa, Mugino Shizuri E com isso agora eu terminei todos os tudo sobre os 7 Espers do EVEI 5 originais, muitos devem estar, Angel você não disse que não iria trazer o tudo sobre da Mugino? Pois é, esse era meu objetivo, muita gente, muita mesmo se concentrou em ficar pedindo em todos os vídeos, mas se você acha que isso me motivou a fazer você está enganado Mesmo com todos passando a eternidade pedindo, eu ainda não iria trazer, mas acabou que o querido Angel virou membro do canal e utilizou os poderes de membros para pedir o vídeo E como meu novo objetivo é juntar dinheiro para comprar pelo menos um notebook, hashtag plano para 2025 O que os membros não pedem rindo que eu faço Recomendo PC, um desktop vai, PC de mesa mesmo vai, ó, melhor coisa que eu fiz Faço chorando Então sem mais enrolação, senta aí seu fã da Mugino, me... Relaxa e aproveite Caraca, está chovendo Não sei se vai dar para vocês verem, mas está chovendo bicho Enfim, né, velho Enrolação, senta aí seu fã da Mugino, me... Bora, bora, enrolei demais, né, velho, peço perdão Level 5, Mugino é uma garota de 1,63 É classificada atualmente como uma das ciborgues da Cidade Academia E faz parte da organização sombria conhecida como item Onde ocupa a posição de líder Ela está classificada em 4º lugar na lista dos Level 5 E no início ela havia sido introduzida para cumprir o papel De antagonista da número 3, Misaka Mikoto Mas com o decorrer do tempo ela acabou ganhando mais foco E se tornando uma personagem mais importante para a história Principalmente por causa da sua nova relação com outro dos protagonistas, Hamazura Shiage Aparência Mugino é uma garota alta Então ela namora Então o Shimura, o Shimura, esqueci Ele é, ele é, ele é, como é que fala, velho Ele é cunhado, né, tudo toma Alta e esbelta Ela possui cabelos da cor de chá E costuma utilizar roupas elegantes E de acordo com Raimura O principal ilustrador da obra Ele a criou com a ideia de fazê-la se parecer com uma modelo Personalidade Mugino Shizuri tem uma aparência de uma garota madura Mas não é só na aparência De fato, sua personalidade também é A de uma irmã mais velha Algo que funciona bem com ela Já que ela é a líder da organização Ela é do tipo fria e racional E é do tipo que se preocupa mais Com a utilidade de seus companheiros em uma missão Do que com a vida e segurança deles Como foi mostrado durante o confronto dela com Misaka Mikoto Onde ela dispensou Takitsubo e Frenda No momento em que viu que ela não teria mais utilidade para elas Ela também pode ser bastante contundente Como foi mostrado quando ela mostrou o total falta de Tato Na hora de explicar para a premia Selvium Que ela havia matado sua irmã Ela é do tipo que não se importa nem um pouco Em matar seus inimigos no campo de batalha Além disso, ela também é bastante implacável Quando se trata de vitória Quando inicia uma caça Ela é incapaz de largar a presa Chegando ao ponto de irracionalidade Mesmo que isso acabe causando dano Às pessoas ao seu redor E essa loucura dela para conseguir pegar sua presa Fica ainda maior se a presa já tiver a derrotado Os maiores exemplos disso Foi um durante o evento do Battle Royale Quando ela estava tentando derrotar a Skull Sua obsessão para conseguir destruir a organização de Kakini Fez com que ela enlouquecesse E atacasse até mesmo seus companheiros de equipe Para conseguir seu objetivo E a outra foi durante sua caça a Hamazura Shiage Onde ela chegou ao ponto de ter o corpo todo ferido e machucado E mesmo assim, não parar nem um minuto para descansar E chegar a ir até mesmo à Rússia Onde estava acontecendo uma guerra Para conseguir capturar Shiage O alvo que ela queria Simplificando bastante Ela é uma pessoa fria Insensível Perfeccionista E quando vê que as coisas não estão do jeito que ela quer Enlouquece geral No entanto, em algumas vezes Ela já mostrou Que ela poderia parar uma caçada Se conseguisse um fim Que acharia satisfatório O melhor exemplo disso foi quando Ela estava determinada a caçar Misaka Mikoto Mas depois de ter perdido Ela não enlouqueceu E saiu buscando matá-la Em vez disso Ela apenas deixou ela ir Porque achou que Deixar a Mikoto sofrer Descobrindo sobre o projeto level 6 Já seria o suficiente para ela E apesar de sua natureza fria e sombria Ela realmente se importava com os membros da Aiten Como vimos em New Testament Após a terceira guerra mundial Ela se arrependeu de ter matado a Frenda E até foi fazer uma visita em seu túmulo Ela também teve uma evolução Se tornando uma pessoa mais paciente e gentil Após todo o seu desenvolvimento com Chiag Exemplos disso foi quando Ela se encontrou com Last Order E conversou gentilmente com a garota Além disso Em seu encontro com Cinderela Que havia invadido o apartamento Ela conseguiu se manter calma E ter uma conversa Paciente com a garota Mas ainda assim Isso não significa que ela realmente mudou por completo Ela continua sendo a mesma pessoa fria e sádica Com seus inimigos no campo de batalha Após o encontro com uma Frenda falsa Durante os eventos do Festival Isshira Nansen Ela mostrou uma fúria A pessoa que estava utilizando Frenda Como forma de atingi-la Em outras ocasiões Quando ela se encontrou com pessoas do lado sombrio Que estavam em dúvida se ela havia mudado ou não Ela afirmou que continuava A matar pessoas com a mesma facilidade de antigamente Afinal, ela não precisa se preocupar Porque independente de quantas pessoas ela mate Ela sabe que vai ter um final feliz Porque Chiage vai a perdoar Mugino age de forma fria e agressiva Mesmo com as pessoas que gosta Como quando ela falou para Frémia Que havia matado sua irmã Sem se importar como ela iria se sentir Mesmo que agora ela tenha um grande apreço Por Frémia Como uma possível forma de redenção ao que fez a ela Isso é demonstrado toda vez que ela tenta proteger Frémia E quando ela se esforça para fazer um bolo de chocolate para a garota E mesmo que ela agora goste de Ramazura Sendo que agora ele é uma pessoa extremamente importante para ela Ela continua agindo com ele da mesma forma que antigamente Agressiva e batendo nele toda oportunidade que tem História passado Não se tem muita informação sobre o passado de Mugino Embora seja mostrado que quando ela era jovem Ela já era membra de uma família incrivelmente rica Ela até mesmo tinha um mordomo E já tinha o mesmo olhar snob que tem atualmente Shaggy sempre viu ela como uma garota glamurosa Por causa da sua forma de agir Ela sempre passou o ar de ser uma garota criada na alta classe Então diferente de vários outros que se juntaram ao lado sombrio E a organizações sombrias da cidade academia por dinheiro Ela com certeza não se juntou por esse motivo Ela também não demonstra ter uma personalidade Que se juntaria ao lado sombrio Para conseguir mais poder Como foi mostrado por outros level 5 Embora o verdadeiro motivo seja desconhecido O mais provável é que ela se juntou ao lado sombrio Apenas porque achava divertido No anime ela fez parte de Arcos como Battle Royale Onde foi introduzida na série principal Com o objetivo de destruir a organização conhecida como Skull Depois ela voltou no Arco de Dragon E durante a Terceira Guerra Mundial Com o objetivo de capturar e matar Tatsubo Hiko e Hamazura Shiage Mas ao fim da Terceira Guerra Mundial Ela novamente se juntou ao grupo da Aiten Se desculpando com seus amigos E carregando agora um arrependimento pelo assassinato de Frenda Já em New Testament Após a Terceira Guerra Mundial Ela participou de alguns arcos Que já estão até resumidos aí no canal Como o Arco dos Calouros O Festival em Shiranansen O Agitatium Halatium E da Deusa Mágica Otinus Além de outros Mas agora assumindo o papel De companheira de um dos protagonistas Que no caso é o Hamazura E deixando seu antigo papel De antagonista da história Falando nisso Se você gosta dos Level 5 No Arco Agitatium Halatium Que seria o volume 7 de New Testament Tanto ela quanto os outros experts Level 5 Aparecem e se reúnem Já tem aí esse volume resumido no canal Mas se quiser ler pode ir Que é muito bom também Já como spoiler Falando um pouco Sobre seu envolvimento Nos volumes atuais Quero saber essa habilidade dela Viva e fazendo parte da item Em sua última aparição Ela estava no apartamento de Hamazura Junto com Kino Hata Enquanto o mesmo Acabou se envolvendo Com a operação aos gemas Que a Accelerator havia realizado Habilidades Metal Downer Sua habilidade assinatura É um canhão de elétrons De alta velocidade Mas além disso Ela tem diversas formas de uso Para a mesma habilidade A habilidade de Mugino Permite que ela Controle a força dos elétrons No estado ambíguo Normalmente sua habilidade Assume a forma de um feixe de luz De alta velocidade Que pode facilmente Derreter paredes grossas de metal E fazer com que coisas Como álcool refinado Explodam Apenas com o calor do raio Mugino pode criar Quatro feixes de uma vez só Além de também conseguir Criar um escudo Que pode desintegrar Objetos que entrem em contato Ela também pode bloquear Ou refletir Ondas de choques Ou ataques elétricos Atualmente Mugino Ficou mais forte E agora pode criar Até mesmo 20 feixes de luz De uma vez só Além disso Ela também agora Consegue utilizar O feixe de luz Como a forma de se lançar Como um foguete Para criar uma evasiva De alta velocidade Além disso Mugino tem uma resistência Absurda Se levantando Mesmo depois De ter seu braço Explodido Ter recebido Vários chutes E socos De pessoas experientes Em batalhas Como Shiagi E Mikoto E continuaram A perseguição Independente disso E agora Sendo uma ciborgue E tendo um braço E um olho Robóticos Mugino Possui a habilidade De utilizar o olho Para rastrear Os movimentos Dos oponentes Enquanto ela também Possui um braço Com força o suficiente Para esmagar Lanças de aço Curiosidades A cor do raio Do Matt Downer É diferente Entre as mídias Da obra Na Light Novel Ela é descrita Como um branco azulado No videogame A cor é roxa Clara E no anime A cor é verde Em uma das primeiras Descrições de Ramazura Sobre Mugino Ele a descreveu Como a mais bela De todas as membras Da IT Após a perda De seus membros Mugino utilizou Partes extras De seu corpo Que davam a ela Uma aparência assustadora Mas Mas atualmente Com as novas partes Robóticas Que foram colocadas Nela Não existe Qualquer Detalhe Que A diferencia De seu Eu Original Mugino Já mostrou Uma personalidade Meio Yandere Quando se tornou Completamente obcecada E um pouco apaixonada Por Ramazura Atualmente Ela demonstra Que ainda tem Um grande afeto Por ele Não é 100% Confirmado Que seja Amor Mas ela se importa Muito Com o que ele Pensa sobre ela Já dizendo Uma vez Que não se importa Como as outras Pessoas a veem Apenas como Ramazura a vê Em inglês A dubladora De Mugino É Lydia Mackay A mesma dubladora De Kamijou China A mãe de Touma Uma das teorias Mais divertidas Que eu vi Sobre ela Na obra É seu parentesco Com Kamijou Touma Onde muitos afirmam Que ela pode ser A irmã mais velha De Touma Levando em conta Que Touma Sempre soca Com a direita E Mugino Sempre chuta Com a direita Será que a teoria Estava certa E só não viu Que pode ser A irmã mais velha De Touma Uma das teorias Mais divertidas Que eu vi Sobre ela Na obra É seu parentesco Com Kamijou Touma Onde muitos afirmam Que ela pode ser A irmã mais velha De Touma Levando em conta Ah então Não é confirmado Ainda que ela é Irmã do Touma É isso? Ah não Entendi tudo errado Achei que já era Confirmado E Touma Sempre soca Com a direita E Mugino Sempre chuta Com a direita Será que a teoria Estava certa E só não viu Quem não quis? Ela já afirmou Que não é boa Fazendo doces Mas se esforçou Em aprender A fazer um bolo De chocolate Para dar a fremia E ela não tem medo De se deparar Com sangue Muito menos Com parte de corpos De pessoas mutiladas Como foi mostrada Quando ela Se manteu calma E fria Quando notou O corpo E os órgãos De Cinderela No lugar Dos materiais Que ela havia preparado Para fazer o bolo Para a fremia Bom Mas era só isso Que eu queria trazer por hoje Espero que tenha curtido o vídeo Se gostou Deixe o like Se inscreva E se inscreva Vire membro Que isso ajuda muito Agora eu sei Que algumas vão querer Virar membro Só para me fazerem Fazer vídeo Que eu não quero fazer Mas era só isso Valeu Falou Fui E a partir de agora Eu vou deixar meus agradecimentos E uma menção A aqueles que viraram Membros no canal Porque realmente Vocês são lindos E estão apoiando Quando a gente vê Clube de membros No nosso canal Aqui O que será Que eu posso fazer Ainda estou sem ideia Tem alguma ideia Rapaziada Deixe sugestões Nos comentários Que eu sinceramente Estou sem ideia Cara Muito foda Sou muito mais Mikoto Mas eu curti A personagem Foi bem legal Eu achei que era Confirmado Já que ela era irmã Do Do Touma Mas não Mas Está em uma teoria O Touma Soca com a mão direita Ela chuta com o pé direito Está aí Né velho Eu achei bem interessante Ela controla Os elétrons Que falou ali No estado Sei lá Neutro Enfim Não peguei muito bem Não lembro É Cara Interessante Interessante Achei bem legal A personagem Achei ela bonita Até Brincadeira Mas Era uma Esper level 5 Que falou ali Também E namora O nosso Um dos nossos Protagonistas Né velho Ramazura Né Nossa Eu sou péssimo De decorar o nome Ainda velho Toume Acelerei Então é fácil Porque são Dos personagens Hiper hypados Né velho Os outros ainda Têm que me acostumar Mas cara Bem legal Comentem aí O que vocês acharam O link do vídeo Original vai estar Na descrição Deixa vocês perceberam Que eu to meio esquecido Hoje Estou dando um branco Na mente Enfim O link do vídeo Original vai estar Na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva No canal Do Angel Dark Que ele merece Pelo excelente Conteúdo Que ele traz Aí pra gente Achou rapaziada Então tamo aí Conhecemos agora Mugino Shizuri Velho Personagem interessante Antes ela Era uma Antagonista Agora ela Tá ganhando Um pouco mais De destaque Né Pelo que eu entendi Interessante Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Falou E eu fui